Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao primeiro ciclo internacional de palestras sobre o Império Português. Peço desculpas pelo nosso pequeno atraso, mas são as dificuldades com esse nosso novo normal. Antes de tudo, eu gostaria de registrar aqui a nossa solidariedade às 126, 686 famílias que perderam seus entes queridos que morreram de Covid-19 no Brasil. Torcemos para que a ciência encontre tão rapidamente quanto possível uma vacina, pois ainda não existem medicamentos comprovadamente eficazes para a Covid-19, tornando o isolamento, quando isso for possível, a única forma de atenuar a velocidade de contágio. O isolamento a que nós somos obrigados produz situações inusitadas, como, por exemplo, a realização de um ciclo de palestras como esse, de forma remota. Por um lado, essa forma de realização do evento limita a nossa interação, o nosso contato interpessoal, a troca de informação, as discussões que ocorrem nos bastidores dos eventos acadêmicos. Por outro lado, o evento online cresce em amplitude, permite que tenhamos, por exemplo, mais de 1.600 inscritos de todo o Brasil e de países como Angola, Portugal, Estados Unidos, Polônia, França, Turquia, Japão, entre outros. Eu sou o professor Cezinando Luiz Menezes, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. Eu coordeno, junto com o professor Sérgio Juvenal Costa, desde 2008, o Laboratório de Estudos do Império Português do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, que promove esse evento. Nós agradecemos, no primeiro momento, aos mais de mil inscritos nesse nosso primeiro ciclo internacional de palestras sobre o Império Português. Agradecemos também o apoio à realização do evento, por parte do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá, o Programa de Pós-Graduação em Educação, também da mesma universidade, e das instituições parceiras na promoção desse evento. A Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto Federal do Paraná Campos do Pitanga e o Centro Universitário Cidade Verde de Maringá. Mas agradecemos principalmente, e já dou as boas-vindas, ao professor doutor Luiz Felipe de Alencastro, que gentil e prontamente aceitou o nosso convite. Nosso evento conta com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, a ser feita pela Clóia Torino, do Programa Interdisciplinar de Pesquisa e Apoio à Excepcionalidade, o PROPAI, da Universidade Estadual de Maringá. A palestra de abertura, a ser preferida pelo professor doutor Luiz Felipe Alencastro, tem como título o Império Português e a Geohistória Luso-Brasileira, um oceano de escravizados. O professor doutor Luiz Felipe de Alencastro tem um vasto currículo acadêmico, tendo passado grande parte da sua vida, vida acadêmica, evidente, em instituições europeias, principalmente na França. O professor possui graduação pelo Instituto de Estudos Políticos Besse-en-Provence, doutorado em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris, Limper, e livre docência em História Econômica pela Universidade de Campinas, São Paulo. Realizou o estado de pós-doutorado na Universidade de Sorbonne, ensinou na Universidade de Paris, Vansan, e na Universidade de Rouen. Professor adjunto no Instituto de Economia da Unicamp, foi pesquisador sênior do SEBRAC, foi pesquisador sênior na Universidade de Brown, pesquisador visitante na Universidade de Salamanca, entre outras atividades de docência e de pesquisa. É professor emérito da Universidade Sorbonne, e é coordenador atualmente, desde 2014, do Centro de Estudos do Atlântico Sul, e professor titular da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de lembrar ainda, antes de passar a palavra ao professor Luiz Felipe, que os presentes poderão fazer perguntas, poderão interagir com o palestrante, e ao final da apresentação serão selecionadas, dependendo, evidentemente, do número de intervenções, as perguntas se direcionadas ao professor doutor Luiz Felipe de Alencastro, pelo professor doutor Saulo Justiniano da Silva, que, eu tenho que ressaltar, foi fundamental para a realização desse ciclo de palestras. Então, com a palavra, professor doutor Luiz Felipe Alencastro, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer, então, à Universidade Estadual de Maringá, aos organizadores, ao professor Cedinando, ao professor Saulo Justiniano, com quem eu fiquei mais em contato, e a todos, que a Cleia também, que faz essa tradução em Libra, e a todos os internautas que nos assistem agora. A temática que eu propus para falar sobre o Império Português, eu queria fazer algumas notas prévias. A ideia de Império, no sentido de continuidade, é uma ideia recente. recente, eu digo, na história dos domínios ultramarinos, e mesmo na Europa, a ideia de continuidade imperial, continuidade territorial. Nunca existiu um Império Português na Ásia, uma obviedade, havia o viciário da Índia, mas que ia de Moçambique até Macau, era uma espécie de cadeias, uma renda portuguesa, de feitorias, sem verdadeiramente haver enclaves, com enclaves territoriais, às vezes, mas outras vezes, pequenos pontos. E isso, é importante dizer, durou até a retrocessão de Macau à China, em 1999. Então, é muito curioso que no Brasil, e hoje é dia da independência do Brasil, se firmou essa ideia de uma predestinação nacional em que a América portuguesa ia se tornar uma nação independente. Isso nós aprendemos na escola, eu fiz a escola primária e o ensino médio no Brasil, fiz a minha graduação e o doutorado na França, mas, enfim, eu vejo que isso continua a ser ensinado como se estivesse na ordem natural das coisas. Eu sempre que falo disso, eu chamo a atenção para os meus alunos de comparar Macau, justamente, com São Paulo, porque Macau, São Paulo foi fundado em 1554, como todos sabem, e Macau tornou-se feitoria portuguesa em 1557 e nunca os portugueses, o domínio português extravasou os poucos quilômetros que foram concedidos nessa península, que era cortada do continente por uma muralha, grande cerca, e que durou até 1999, mesmo no momento da retrocessão para a China, menos de 2% dos Macaenses falavam português, e muitos deles aprenderam português nos últimos anos da presença portuguesa para poder pleitear a cidadania portuguesa e escapar da pressão chinesa. Isso, então, é uma coisa muito interessante, quais as razões, então, antes de pensar na independência brasileira, quais as razões que São Paulo evolui para se tornar a maior megapóloga, uma das maiores do mundo e a maior de língua portuguesa, e por que que o mesmo domínio português na China e outros lugares ficou restrito a pequenas enclaves coloniais. Queria lembrar também que na independência do Brasil deveria haver uns 200 mil portugueses e decidentes de portugueses, em Angola em 1900 havia 10 mil colonos e em Moçambique mil. Então, é uma desproporção muito grande mesmo tomando o enquadro atlântico. Eu botei no título também, coloquei no título a noção de geohistória, que é uma noção do Fernão Brodel, que na realidade é uma noção que vem antes e foi expressa por Lucien Fevre já no livro dele que se chama A Terra, que é um livro de 1927, onde ele diz o primordial é a realidade que está sendo enquadrada e não o quadro territorial. Ora, no Brasil, eu disse que é curioso que haja essa noção de continuidade territorial que se coincide com a nacionalidade, com a ideia de nação, é curioso, mas também é compreensível. Por quê? Porque a América portuguesa é o Brasil. Os quatro vicereinos espanhóis deram lugar na independência de 19 países, a América britânica deu uma situação contrastada logo na América do Norte entre os Estados Unidos e o Canadá. Fora as colônias que depois se transformaram em nação colônia britânica no Caribe, a América francesa houve várias mudanças também, perderam o Quebec, venderam a Louisiana e integraram Guadeloupe Martinique e Guiana francesa como território nacional, como uma continuidade. Então, é uma situação muito contrastada e as explicações para isso, essa ideia, então, de que a América portuguesa é o Brasil e há livros do ensino médio e mesmo livros de história que mostram o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral e já aparece o mapa do Brasil desenhado inteirinho tal como ele é hoje, com Acre, Tocantins, as divisões territoriais, é um dado sempre muito impressionante. a outra coisa é como se salta sem a menor reflexão da etapa de feitoria para a colônia. Alguns livros nem falam de feitoria, falam Brasil-colônia e colônia com letra maiúscula, quer dizer, uma coisa ontológica, como se tivesse uma unidade já desde o começo como se isso estivesse presente desde o século XVI e a própria ideia de sentido de colonização, eu vou voltar sobre ela, que foi enunciada por Caio Prado e tem muitos seguidores, diz explicitamente que estava embutido, e aí é o momento em que ele cita o Gilberto Freire, que houve no Brasil uma entre nós foi-se além, além do contato efêmero entre os europeus e os naturais das Américas e eventualmente da África, entre nós foi-se além no sentido de constituir nos trópicos uma sociedade com características nacionais e qualidades de permanência. Ora, isso é absolutamente uma coisa subjetiva, teleológica, porque antes de 1776, antes da independência americana, ninguém sabia, ninguém sabia e ninguém previa que as colônias americanas pudessem se tornar nações independentes. Isso simplesmente não estava no horizonte. e mesmo quando houve a declaração de independência americana, o consenso geral na Europa era de que isso ia ser abafado, reprimido, eliminado imediatamente para a Inglaterra, que era a maior potência militar da época. Pombal tem uma correspondência sobre isso, Marquês de Pombal, que o Dário Alden publicou, onde ele não faz menor fé que esse movimento independentista chegue a alguma coisa. Evidentemente, a situação evoluiu e evoluiu sobretudo porque houve uma intervenção militar, naval e de infantaria francesa até chegar à Batalha de Arctal. Mas, enfim, o fato é que não havia precedente histórico da evolução de colônias para a nação nessa primeira expansão europeia. Na segunda havia, claro, na segunda que comece em meados do século XIX. Então, isso é um primeiro ponto que eu queria assinalar e isso tem a ver com com esse dia, essa comemoração da independência e eu queria em seguida fixar essa noção de Atlântico Sul que eu tenho estudado. O meu livro Trato dos Viventes tem como subtítulo Formação do Brasil no Atlântico Sul, não na América do Sul, no Atlântico Sul, porque se forma nesse, nessa espaço geo-histórico que combina não só o Brasil e a África, mas que combina também o que se chamou até o início do século XIX, na diplomacia brasileira e na geopolítica americana, o Rio da Prata, isto é, o que foi o vice-reino do Rio da Prata que englobava a Argentina atual, o Uruguai, um aparto do Paraguai e porções da Bolívia. Isso é uma coisa essencial, esse espaço geo-histórico do Atlântico Sul, ele existe desde o final do século XVI, é o livro célebre da Alice Canabrava, de 1942, que o Brodel reconhecia como a única discípula dele na Universidade de São Paulo, era o que ele mais salientava, e que é uma pioneira de história econômica no Brasil, acho que foi a primeira professora, mulher catedrática na USP e no Brasil, talvez na América do Sul, e essa definição desse espaço sul-atlântico atravessa todos os séculos do período colonial, vai para o século XIX, há ruptura com a África, mas há a conexão com o Rio da Prata que continua muito forte antes da construção do Canal do Panamá, e depois, então, a Argentina, bruscamente, a partir do final do século XIX, e sobretudo Buenos Aires, surge como um polo de atração no espaço, até então, dominado pelo Brasil e o Rio de Janeiro, e começa a atrair capitais e, de repente, Buenos Aires ultrapassa o Rio de Janeiro, vira a maior cidade da América Latina e a cidade verdadeiramente europeia, atraindo capitais europeus e imigração europeia, inclusive a imigração portuguesa, que vinha majoritavelmente para o Brasil, começa a ir para Buenos Aires. É isso que é um fator da renovação do Rio de Janeiro, da urbanização do Rio de Janeiro, e se fala muito de Pereira Passos, do Rio, imitando o Osman, em Paris, mas há também a concorrência da Argentina e de Buenos Aires no começo do século XX da República Brasileira, que cria de novo um espaço mais amplo do Brasil na América do Sul e a noção de África desaparece. Vejam bem, não a noção de africanos no Brasil ou de negros, mas há um desaparecimento total da reflexão histórica brasileira ou antropológica sobre as ligações com a África. Isso já tinha sido dá para adotar na primeira edição da História Geral do Brasil, do Barnagen, que sai nos anos 1850, ele fala num capítulo de João Fernandes Vieira e André Vidal Negreiros, que foram governadores de Angola e faz uma menção rápida num subcapítulo sobre a presença desses interesses dos colonos do Brasil, que eu não chamo ainda brasileiros, essa palavra nem existia para designar naturalidade, ela ainda tem até o começo do século XVIII a ideia de comerciante de pau-brasil, é só depois que esse substantivo via substantivo de naturalidade, é muito curioso porque é um substantivo em português e nas línguas neolatinas, que eiro é profissão, não é naturalidade, como padeiro, pedreiro, carpinteiro, então o nosso designativo de naturalidade é uma profissão de um comércio como mineiro em Minas Gerais e nós também somos com a costa do Marfim o único país que tem nome de commodity, de mercadoria, então é uma coisa bastante notável nessa herança colonial e também essa continuidade do Atlântico Sul que eu disse vai até o século XX de África é some do espaço e o Warnaggen então faz essa menção que eu acabei de citar dos governos dos governadores de Pernambuco e Paraíba e do Maranhão em Angola mas o Rodolfo Garcia e o Capistrano de Abreu que editam a terceira edição da História Geral do Warnaggen que suprimem simplesmente esse capítulo não tem mais que falar em Angola e é notável que seja assim que Capistrano que tinha feito isso porque no capítulo de História Colonial que é um livro que aparece em 1906 que é um livro programático onde ele tenta criar uma nova interpretação da História do Brasil fundada no sertão do Rio São Francisco e mais no mercado interno ele só cita Angola uma vez e indiretamente quando cita o Antônio cita um texto do Antônio não tem citação de Angola o Capistrano de Abreu deu sumiço na conexão com o Brasil com a África isso vai permitir então essa história territorial eu nem chamo história nacional porque não existia nação ainda mas essa interpretação territorial da história que depois agora com a independência das colônias africanas e eu queria lembrar que está fazendo 60 anos da independência das colônias francesas em 1960 e depois sobretudo com a independência das colônias portuguesas de novo grandes nações lusófonas que aparecem e o Brasil a diplomacia brasileira se envolve começa de novo voltar um interesse maior para esses esse passado e a questão da ruptura dessas ligações com entre África e Brasil que que são efetivas que são concretas aparece como um lapso de tempo que vai diminuindo porque na história longa que começa no século 16 e adentra no século 21 há de novo uma continuidade de relações entre o Brasil e a África e a projeção do censo da ONU para do século 21 que foi feita em 2015 mostra que no final do século 21 Angola e Moçambique essencialmente mas enfim a África lusófona em geral terá mais habitantes do que Portugal e o Brasil juntos isto é haverá mais lusófono na África do que no Brasil e Portugal juntos e já se anuncia uma imigração esse boom demográfico de Angola e Moçambique estimula e já dá para ver no Brasil uma imigração africana lusófona então nós temos no século 21 um outro encontro com a África como tivemos esse encontro nos três primeiros séculos da história da América Portuguesa eu depois de falar dessa maneira global e chegar até o final do século 21 eu queria voltar para o ponto específico do que se comemora hoje a independência do Brasil a independência do Brasil é sempre ligada a transferência da corte então são duas datas canônicas 1808 chega a corte portuguesa no Brasil um fato inédito na história europeia não tenha nenhuma corte de país europeu nem antes nem depois mesmo durante a segunda guerra mundial quando se pensou em evacuar a família real inglesa para o Canadá a rainha não quis sair de qualquer maneira o governo britânico ficava em Londres não ia sair de Londres então isso não ocorreu nunca é uma coisa totalmente inédita mas a chegada da corte então parece cria um estado consumado uma situação um fato consumado que desemboca na independência do Brasil isso é verdade mas é uma meia verdade porque a independência do Brasil não vai zerar a história brasileira e recomeçar uma história totalmente nova isso os países africanos que se tornaram independentes sabem disso a situação muda muitas vezes radicalmente mas ela não deixa de existir continuidades que se formam no período colonial que permanece em seguida e esse fato no Brasil é ainda mais marcante no século 19 no começo do século 19 primeiro porque a transferência da corte abertura do comércio brasileiro à Inglaterra então Portugal perde o monopólio muda só uma parte dos dados do problema isto é antes o primeiro porto de comércio brasileiro era Lisboa o segundo qual era era Luanda depois de 1808 o primeiro porto passa a ser Liverpool é monopólio inglês no comércio lícito mas o segundo porto qual é é Luanda ainda até 1850 isto é o que eu chamo de matriz espacial colonial essa ligação orgânica umbilical entre o Brasil e a África a África lusófona e principalmente Angola e também no começo do século 19 Moçambique é o que eu chamo a atlantização de Moçambique vai atrair então para o Rio de Janeiro e eu vou mostrar um gráfico depois a quase totalidade do tráfico de escravizados na África por quê? porque a abertura dos portos brasileiros à Inglaterra coincide com a retirada dos ingleses dos americanos do tráfico de escravizados africanos então acontece um os ingleses e os americanos que estavam e depois os outros europeus saem dos portos de exportação de escravizados africanos dois a Inglaterra tem acesso direto aos portos brasileiros e importa maciçamente as exportações agrícolas brasileiras três como que essas exportações vão crescer graças à incorporação maciça de escravizados africanos trazidos acorrentados para o Brasil o Brasil então pressionado pela Inglaterra no comércio nas trocas comerciais transfere uma parte dessa pressão para Angola para as aldeias angolanas para as famílias africanas e se monta continua esse sistema onde a reprodução da produção brasileira está externalizada está desterritorializada está em Angola na costa da Mina no Golfo de Benim mais exatamente e também mais uma vez em Moçambique isso é preciso pôr também no contexto da irrupção da Royal Navy da Marinha Britânica no Atlântico Sul Marinha Britânica e o Almirante Nelson tinha liquidado a ameaça inglesa em 1805 na batalha a ameaça francesa na batalha de Trafalgar não havia marmarinha francesa que ameaçasse a invasão do Reino Unido e ela vai entrar em 1808 no Atlântico Sul por várias pontes ela chega no Rio de Janeiro em 1808 mas ela já tinha ocupado o Cabo de Boa Esperança e Cape Town em 1806 que os holandeses tinham praticamente abandonado e ela a Royal Navy invade Buenos Aires então em 1806 e 1807 e Montevideo em 1807 então isso deve ser contextualizado não é que a corte se transfere no Brasil a corte se transfere no Brasil praticamente comboiada e aprisionada pelos navios ingleses pelos navios ingleses ela é ela é refém da marinha inglesa a frota portuguesa era insignificante são os navios ingleses que transferem a corte para o Rio num contexto onde a marinha inglesa já ocupou o capital e tenta ocupar o Rio da Prata logo em seguida é importante lembrar também as manobras de Lord Strangford que era o embaixador inglês em Londres que preparou a vinda da corte para o Brasil e que depois vai do Rio de Janeiro ele vai consolidar os interesses britânicos do Brasil e no Rio da Prata em Buenos Aires e Montevidéu então ele é um personagem extremamente importante desse reordenamento do Atlântico Sul em benefício da Inglaterra e essa dinâmica do inglesa é que vai levar em última instância a interrupção do tráfico de escravizados africanos que como se sabe era bilateral entre o Brasil e a África isso então é um dado fundamental para entender esse contexto da independência isto é a independência ocorre mas ela entra em choque com a matriz espacial colonial que era esse espaço que além da América do Sul e que englobava no sistema econômico e social brasileiro uma parte da África isso vai então entrar em choque essa realidade geopolítica com a territorialização da autoridade política do Estado Nacional brasileiro que é a capital no Rio de Janeiro e a soberania sobre esse território da antiga América Portuguesa houve tentativas durante a Constituinte notamente por Nicolau Vergueiro que é um personagem importante nos primeiros 50 anos da história do Brasil ele era favorável auxiliar em 1823 auxiliar os grupos de Luanda e sobretudo Benguela que queriam se unir ao Brasil na altura em que chega lá a notícia da independência e é uma grande tensão e preocupação portuguesa com essa possibilidade de Angola passar por um lado do governo do Rio de Janeiro que era o governo de Pedro I e isso vai levar Portugal a assinar com a Inglaterra em 1828 um tratado militar que especifica que qualquer ataque a uma colônia portuguesa é também um ataque a Inglaterra esse tratado é dirigido contra o Brasil ele aparece raramente no debate sobre a independência brasileira isso então tornou-se inviável mas o tráfico continua até 1850 como eu disse e isso é que é muito importante para entender também dois fatos essenciais na unidade nacional brasileira é a consolidação do Rio de Janeiro como o maior polo econômico do Brasil do Nova Nação graças ao fato de que o Rio de Janeiro tem a corte tem as embaixadas estrangeiras é o maior porto brasileiro de comércio com a Europa e o maior porto brasileiro de comércio com a África é nesses anos da pós-independência do Brasil que o Rio de Janeiro vai se tornar o maior porto negreiro das Américas das Américas todas do Novo Mundo e Luanda se torna o maior porto negreiro da África interna está nas estatísticas do Transatlantic Sleet Database está online é só procurar Slave Voyage vocês vão encontrar isso é essencial para entender a unidade nacional brasileira que tem explicações eu diria ridículas eu chamo de uma explicação ridícula o fato de dizer que é graças ao carisma de Pedro I que o Brasil não se separou isso é ridículo nem vale a pena parar muito sobre essa reflexão porque quando se lembra que o Bolívar não conseguiu manter unido a Colômbia a Venezuela e o Equador que tinha muito mais carisma nem São Martins no sul e manter o Rio da Prata unido e o o outro argumento ridículo que não vale a pena discutir é que falavam a mesma língua mas falavam a mesma língua o espanhol da Patagônia até a Califórnia passando pelo sudoeste dos Estados Unidos inteiro passando pelo Pacífico inteiro e como eu disse se desdobraram em 19 países sem contar depois Cuba e os países antelhanos então isso são explicações ridículas a explicação consistente historiográfica que existe é a explicação do José Murilo de Carvalho que fala desse bloco de altos funcionários brasileiros que haviam sido estudantes em Coimbra e que vinham com esse projeto de criar um Estado Nacional e isso notadamente encarado pelo José Bonifácio de Andrada que é uma espécie de Benjamin Franklin brasileiro porque ele tinha uma carreira na Europa como Benjamin Franklin mas de repente resolveu voltar para a terra natal dele para assumir a liderança do processo de independência os dois eram cientistas aliás é curioso que nunca tenha ocorrido um estudo paralelo da biografia dos dois evidentemente com todas as diferenças que entre os Estados Unidos e o Brasil mas o fato é que esse argumento do José Murilo toma em vista a coesão territorial do Brasil mas ele não subestima a tensão criada do exterior pela pressão inglesa para que acabasse logo o tráfico de escravizados africanos isso faz parte de um pacote de tratados anglo-portugueses primeiro porque o primeiro já é assinado em 1810 renovado em 1818 e o Brasil herda esses tratados da independência onde o Brasil se compromete a acabar com o tráfico de escravizados ele faz essa simulação que vai essa primeira essa primeira legislação que acaba com o tráfico legal até 1831 mas deixa correr as autoridades deixam correr o tráfico legal até 1850 e isso subestima eu dizia essa tensão que se cria entre as oligarquias regionais que eu chamo classe dominante são as que exercem o poder pela coerção e que não queriam acabar com o tráfico de africanos nunca então eles queriam que se mantivesse a matriz espacial colonial onde tinha esse estado esse corpo meio Frankenstein onde um pulmão estava no Brasil e um outro em Angola para simplificar era esse o corpo que saiu na independência eles queriam manter isso não só as oligarquias dos grandes proprietários mas a população inteira praticamente inclusive lideranças importantes como Bernardo Pereira de Vasconcelos e o Nicolau Vergueiro já citado que são pais da pátria no Brasil esse era o bloco que achava que dava para encarar a pressão inglesa e continuar importando escravizados africanos para o Brasil um outro bloco é a classe dirigente é a administração imperial eu nem falo muito burocracia porque burocracia é usada no Brasil de uma maneira equivocada nos Estados Unidos também burocracia é uma palavra meio pejorativa de altos funcionários que abusam da delegação de poderes que eles têm para governar um carteiro não é um burocrata como eu já ouvi falar aqui nós estamos falando de administração pública no caso de administração da monarquia da administração imperial essa administração que é a classe dirigente que exerce o poder pelo convencimento essa divisão de classe dirigente classe dominante por exemplo o Zé Murilo não faz ele fala ele fala sempre de elite o Faoro também fala de elite de grupos no poder dessa coisa toda essa distinção entre classe dirigente que é a administração pública administração imperial e classe dominante que são os donos da terra e os donos do escravo é inspirada no Gramsci eu estou falando isso porque não sou eu que inventei esse conceito eu acho que ele é muito útil para ver depois o conflito que vai dar entre essa classe dirigente que consegue uma negociação global acabar com o tráfico de escravizados africanos num contexto que eu precisaria de mais uma hora de discussão detalhada mas que deixa um legado terrível é o seguinte eu vou terminar por aqui que é a coisa mal resolvida da independência brasileira e mal resolvida da história do Brasil até hoje e que é o seguinte o tráfico o acordo de 1800 a lei brasileira de 1831 feita na sequência da pressão britânica não saiu da cachola de nenhum diplomata de nenhum parlamentar brasileiro da época é resultado direto da pressão britânica eu vejo eu queria falar nisso porque às vezes eu vejo gente eu já vi comparações com Sada Bandeira que também acabou com a escravidão nominalmente na África em 1830 não tem nada a ver na África não havia tráfico oceano de africanos quem era demanda os ingleses entenderam rapidamente que não valia a pena tentar cercar os portos portugueses de tráfico era preciso cercar o Rio de Janeiro Pernambuco a Bahia onde estava a demanda não a oferta tinha que bater dos dois lados mas sobretudo no caso da demanda por isso que não acaba nunca o tráfico de cocaína na fronteira do México a demanda está nos Estados Unidos não adianta imprimir do lado de cá é o mesmo sistema de comércio clandestino que dá ganhos muito altos eu vou voltar sobre esse ponto então essa legislação de 1831 especificava que todos os africanos introduzidos depois da data eram livres quando pisassem numa praia brasileira um eles eram livres dois quem os mantivesse na escravidão estava incorrindo incorrendo em crime de sequestro de pessoas livres e podia ser condenado a uma pena de quatro anos de prisão de multa como sequestrador então são duas consequências dessa lei em 1831 todo africano que entrou é livre e todo proprietário entre aspas dele ou usuário mesmo que fosse uma família está sequestrando um indivíduo livre é um sequestrador pois bem entre 1831 e 1850 isso o livro da Beatriz Mamigoniã mostra bem entraram 740 mil africanos ilegalmente nenhum deles era escravo nos termos da lei brasileira no arreglo feito em 1850 se decidiu duas coisas um daqui pra frente não tem mais tudo bem não vai se importar mais africanos e de presente para os proprietários sequestradores foi dito que eles não seriam punidos por um sequestro então houve uma anistia dos sequestradores porém não houve a libertação dos sequestrados ilegalmente escravizados por esses proprietários isto é os filhos os netos os bisnetos desses indivíduos é introduzidos desses 740 mil eles próprios os descendentes deles até 1888 não eram escravos isto é a última geração de escravos no Brasil não era escrava ela era ilegalmente submetida ilegalmente nos termos da escravidão brasileira da legislação brasileira então a escravidão não era só imoral ela era ilegal e foi isso que viu o grande Luiz Gama o único abolicionista que havia sido escravo que fez um combate jurídico e jornalístico para denunciar essa situação e que não conseguiu vencer porque até hoje isso continua um assunto pouco salientado ou insuficientemente sublinhado na história do Brasil eu queria terminar por aqui lembrando então que há esse passado o Brasil se constitui como na pilhagem da África eu estou falando do Brasil independente não tem segurança colonial mas se quiserem entrar nisso eu também posso entrar no debate de descarregar a culpa nos portugueses porque houve expedições militares saindo do Brasil no século XVII começo do século XVIII para invadir Angola foi o único país das Américas a única colônia que teve uma intervenção militar na África então são interesses propriamente brasileiros que fizeram isso e o outro elemento que vai fortalecer o Rio de Janeiro além do tráfico de africanos é o fato que o Rio de Janeiro vai ficar o porto central de exportação de café o escoador da expansão do café no centro-oeste no momento em que o Brasil se torna o maior produtor mundial de café e estatuto que ele guarda até hoje então aí também começa graças à rede negrira do Rio de Janeiro essa preeminência do centro-sul sobre o nordeste há toda uma historiografia notabilmente da Universidade de São Paulo que sublinha o lado arcaico da produção açucareira patrimonialista enquanto cafeicultores do não do Vale de Paraíba mas do Oeste Paulista Rio Claro Campinas eram empresários mais dinâmicos isso é uma ponta é um terço da verdade a verdade da consolidação do café é que a rede negreira do Rio de Janeiro era mais densa mais extensa e mais bem organizada do que a da Bahia e de Pernambuco não é só o açúcar o açúcar também joga isso porque a rede negreira está conectada a uma demanda dos produtores e a demanda a rede negreira do Rio respondeu mais rapidamente a essa demanda dos escravocratas no centro-sul que plantavam café eu agora vou mostrar então dois gráficos só que ilustram o que eu disse para terminar se você puder Saulo mostrar o gráfico um bom aqui vocês estão vendo são estatísticas do database que eu já mencionei eu separei então os desembarques de escravizados africanos nas Américas dos desembarques realizados na América portuguesa e no Brasil independente então vejam bem o Brasil independente é essa curva azul o restante da América é uma curva vermelha começa são períodos decenais e começa lá embaixo e no começo do século XVII o Brasil passa na frente do resto das Américas inteiras isto é está chegando mais africanos escravizados nos portos brasileiros do que todos os outros portos da América porque é a alta do açúcar aqui há primeiro a guerra marítima da companhia das Índias Ocidentais holandesas e depois a invasão isso então opa declina a produção açucareira e começa no final as Antilhas a se tornarem produtores açucareiros também em concorrência com o Brasil e também em tabaco da Virginia então isso é muito importante a data chave aí é 1654 1655 1654 é a saída dos holandeses do Brasil e o começo do transplante da tecnologia escravista açucareira para pelos holandeses para para o Caribe e 1655 é a conquista da Jamaica pelos ingleses que ocupam essa até então colônia espanhola para transformá-la num grande produtor de açúcar então há uma concorrência nas Antilhas e nos portos de tráfico africano que vai colocar o resto dos Américas na frente do Brasil então é isso que eu chamo de crise europeia e concorrência do açúcar antiliano aqui é uma alta do ouro o Brasil sobe de novo queda do ouro e dos diamantes aqui é a alta agrícola aqui é o café e aqui é essa corte das duas curvas é um movimento de tesoura porque porque fim do tráfico britânico e americano aqui em 1808 e o Brasil essencialmente o Rio de Janeiro vai engolir o tráfico atlântico inteiro é isso a independência do Brasil é a incorporação do tráfico africano abandonado pelos ingleses americanos nas redes do Rio de Janeiro da Bahia de Pernambuco sobretudo do Rio de Janeiro a que depois retoma pequeno é Cuba aqui em vermelho e o Brasil acaba bruscamente você podia mostrar o outro por favor Saulo o outro gráfico o gráfico seguinte isso aí é outra coisa eu tirei desse mesmo data base a evolução do desembarco africano no Rio na Bahia em Pernambuco a partir de 1750 quando estava o ouro vocês veem que há uma grande similaridade de movimentos durante o período do ouro embora o Rio comece a passar na frente da Bahia o Rio é essa linha cinza a Bahia é azul e Pernambuco é essa linha laranja então o Rio de Janeiro começa a subir isso é o boom agrícola do Rio o café e ele se descola há também um comércio clandestino para o Rio da Prata que tradicionalmente desde o final do século XVI se fazia para o Buenos Aires onde no século XVII era trazida de contrabando a prata de Potosi que ia acabar na China então tornando essa conexão Rio-Buenos Aires um eixo da economia mundo no conceito de Brodel por quê? porque a China a partir do final do século XVI o imperador decreta que o pagamento dos impostos na China tem que ser feito em prata a China vai engolir a prata americana boa parte dela e uma parte dessa prata passava pelo Rio da prata não toda uma parte e era aí que o Rio de Janeiro tinha esse interesse específico nessa triangulação Luanda-Rio de Janeiro Buenos Aires que está na origem da expedição de 1648 que expulsa os holandeses de Angola então a essa retomada esse pico enorme aqui na véspera do tráfico em 1830 eles sabiam que em princípio ia acabar eles acham aí que havia uma importação que havia saturado o mercado o tráfico cai ele retoma em seguida em seguida eles acham de novo que a pressão inglesa vai ser bem sucedida e retoma de novo então o Rio de Janeiro é um porto negreiro totalmente diferente da Bahia e Pernambuco e é isso que vai reforçar o poder central brasileiro então a unidade nacional brasileira em boa parte é graças a pilhagem que o Rio de Janeiro exercia na África ponto e eu fico por aqui podemos então se exigindo muito obrigado professor acho que a palestra foi brilhante o senhor coloca algumas questões de extrema importância para a historiografia brasileira talvez uma das questões que mereça uma reflexão profunda aliás são muitas questões é a ideia de que somos muito mais africanos econômico e culturalmente do que europeus como pretendemos muitas vezes ser acho que essa ideia merece uma reflexão maior e claro atrelada a ela também é porque que isso sempre foi desprezado pela historiografia brasileira a ponto de ser excluído de capítulos de livros de alguns historiadores brasileiros né nós temos algumas questões colocadas e eu não sei acho que a gente poderia essa aula passar para as questões do público acho que seria seria mais o melhor caminho podemos vamos lá então é que tem tem uma série de comentários e aí fica difícil a gente encontrar as perguntas que eu vi aqui é no chat né ao longo da fala do professor vamos tentar dar uma olhada aqui em algumas pode agrupar por favor algumas três cada pergunta sim só ok eu farei então aqui eu selecionei algumas perguntas então farei as perguntas do professor Luiz Felipe pediu para agrupar três perguntas tá ok 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 bom a primeira pergunta vem de Marcelo Barge professor a pergunta do Marcelo Barge é a seguinte a ideia de continuidade do império português mesmo sem a conjunção territorial estaria ligada à política do padroado haja vista a ideia de quinto império do jesuíta Antônio Vieira a segunda questão aqui é professor entre rupturas e continuidades quais os acontecimentos contribuíram para a não fragmentação da América portuguesa e espanhola essa pergunta é do José Azevedo Neto Júnior bom eu já respondi a segunda pergunta foi o que eu respondi então eu não vou retomar eu já disse que o tráfico negreiro foi um elemento fundamental nessa unidade nacional quanto a primeira pergunta eu acho que justamente o padroado e o recorte das dioceses das missões é o inverso ela é prova o inverso porque quando em 1676 foi criado o arcebispado da Bahia era um bispado vira-se bispado Roma que é a cúria romana que era onde havia os melhores diplomatas do mundo quem conhecia mais o povoamento no tramar a relação de forças na Europa o que qual é o desenho que eles dão para a nova arquidiocese a nova é criada então Salvador vira um arquidiocese é criado um novo bispado no Rio de Janeiro um outro bispado em Olinda e um outro bispado em São Luís então a diocese de São Luís que cobria a Amazônia inteira fica dependente de Lisboa não da Bahia por causa do sistema de ventos e correntes e troca marítimas e comércio não tem nada a ver com o Brasil por isso que chamava estado do Grão Pará e Maranhão a arquidiocese da Bahia vai incorporar a diocese do Rio de Janeiro de Olinda e de Angola São Tomé e Congo então em final do século 19 não tem Brasil nem tem América Portuguesa tem conexões transatórias atlânticas que Roma o papado chancela como divisões territoriais que atravessam o oceano não tem nada a ver com o Brasil isso é o contrário a presença a territorialidade da igreja era outra não havia identificação nenhuma com a divisão territorial portuguesa era o interesse da circulação marítima ele sabia perfeitamente que não fazia sentido botar os padres de Maranhão a visitarem o arcebispo do bispado do Maranhão a visitarem o arcebispo da Bahia porque não havia navegação e ele sabia muito bem que não fazia sentido botar o bispado de Angola dependente de Lisboa como era até então porque as ligações com a Bahia eram muito mais densas é isso eu agradeço até essa pergunta que me permite dar e há livros que falam da fundação do arcebispado da Bahia livros de história manuais de história que feitos recentemente que falam da criação do arcebispado e omitem que o arcebispado incluía também Angola Congo e São Tomé autoridade do arcebispado da Bahia porque como não se adequa a essa forma do Brasil territorial então fica de fora o documento é mutilado e a informação é cerceada eu não estou ouvindo você Paulo você está sem som ok professor podemos responder mais algumas perguntas posso colocar para o senhor ok vamos lá a pergunta aqui é a pergunta do Luan Salles Rosanos ele diz o seguinte boa tarde professor Alen Castro recentemente li o seu artigo labirinto das fronteiras onde o senhor comenta sobre a expansão preitiva de Portugal no século 15 e 16 em relação a Castela e Espanha o senhor poderia explanar mais a respeito dessa expansão relacionada aos vizinhos ibérico ou melhor dizendo ao vizinho ibérico não esse artigo que ele se refere é a economia política dos descobrimentos eu nunca escrevi um artigo chamado labirinto das fronteiras mas eu falei desse assunto sim num artigo que circula aí chama economia política dos descobrimentos isto é Portugal tem uma um problema histórico é que ele é pequeno do lado de uma Espanha descentralizada um problema que não está resolvido até hoje porque como os dois países estão na União Europeia há um um e Madrid se tornou a grande capital ibérica a ideia de Portugal um dia fazer parte da periferia do governo de Madrid não está totalmente excluída mas isso levou Portugal sempre a a conceber duas coisas interessantes a primeira é a aliança com os protestantes da Inglaterra para se defender dos católicos espanhóis então já é uma aliança heterodoxa de real política a segunda é de ocupar preventivamente as zonas no ultramar para negociar justamente o apoio em inglês o 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 sermões ele é um grande estadista ele disse uma vez e um grande justificador do tráfico negreiro as duas coisas iam de par o principal talvez na época iam juntas ele achava que era importante ter um pé manter o tráfico no Atlântico Sul no controle português e ele também ele disse nós temos colônias não parecemos ricos para sermos livres porque as colônias não permite ele não diz isso mas está subentendido a frase a primeira frase é dele a colônia para ser livre não para ser rico é que permite negociar com a Inglaterra a aliança que permite a liberdade de Portugal com relação a Espanha ok a o Felipe Werneck da Silva diz boa noite gostaria que falasse da herança colonial e da participação da população ou não na independência do Brasil e no suporte ou não para a manutenção da sociedade escravista bom eu vou pegar no final todo mundo era a favor do escravismo uma viúva que só tinha uma escrava de aluguel que ela ensinava a fazer pastel para vender na rua é a costureira tem um conto do Machado de Assis o caso da vara as pessoas viviam de escravos crianças para explorarem não é só a escravidão no Brasil ela também é marcada por essa escravidão urbana muito densa não é só fazendeiro com 200 escravos que estavam interessados na escravidão as pessoas achavam que o fim do tráfico ia todo mundo morrer de fome porque todo mundo depende do trabalho escravo mesmo que não tenha escravo porque se ele ele come comida que os escravos produzem ou ele vende o produto dele para o proprietário de escravos é isso que caracteriza uma sociedade o escravismo e não a escravidão eu dou outro exemplo isso também não é coisa minha isso é um Moses Filmen um autor especialista da antiguidade clássica que definiu uma sociedade onde há escravidão é onde é possível juridicamente possuir pessoas uma sociedade onde há o escravismo é toda a sociedade depende dessa propriedade escrava mesmo quando não se tem escravos então teve escravos em Portugal havia escravidão em Portugal e no Algarve em Setúbal mas a economia portuguesa não virou uma economia escravista ela continuou sendo a economia do Império Romano produção de trigo de vinho e ela não mudou a estrutura o escravismo só tem nas antigas no Brasil e no Sul dos Estados Unidos quanto ao apoio da população brasileira à independência isso foi muito relativo a história na Bahia é totalmente diferente é o 2 de julho houve combate houve resistência de frota de tropa portuguesa na Bahia houve outra no Pará e no Maranhão também houve outro contexto no Maranhão também então são situações muito diferentes o que houve isso sim são as câmaras municipais que reconhecem o governo de Pedro I em outubro e aí o Império é fundado as câmaras municipais que eram os órgãos institucionais mais antigos implantados no território da América portuguesa por isso que é também movimento na Câmara de Bengali na Câmara de Luanda para vir para o lado de cá aliás vocês devem ter notado aproveito para assinalar eu não chamo Dom Pedro I nem em segundo ninguém em nenhum país da Europa chama rei morto com um título que não seja o nome dele é Luiz XIV é Henry IV é Francisco I em Portugal e no Brasil se herdou-se essa ideologia salazarista e monarquista de dar um título para reis e os imperadores que não tem nada a ver fora do nome deles então é uma coisa totalmente injustificada que eu não reproduzo mais quando eu escrevo eu digo essas coisas de vocabulário eu falei no começo de botar colônia com letra maiúscula o meu editor fez isso no primeiro livro e eu deixei passar com a minha anuência colônia sem maiúscula a colônia eu não vou fazer isso mais na segunda edição revista que aparece no ano que vem colônia é minúscula mesmo porque se você põe colônia no século XVI você salta a etapa da feitoria e você já chega no Brasil da independência quando é que vira a colônia? quando começa a chegar maciçamente africanos e eu para retomar um ponto que o professor Cisirando falou de cada 100 indivíduos esse é um cálculo que eu fiz que está na rubrica a África o tráfico de africanos no dicionário da escravidão e da liberdade organizada pelo Flávio Gomes e a Lírio Schwartz que saiu em 2018 eu fiz a rubrica do tráfico e eu fiz esse cálculo de cada 100 indivíduos que entraram no Brasil em 1550 em 1850 ao final do tráfico 86 eram escravizados africanos só 14 eram portugueses assumindo que os holandeses entraram e saíram 14 eram portugueses como colono até 1822 e como imigrante 1822 a 1850 nós éramos um país totalmente africano o que nós hoje somos de novo é a revanche da demografia nós temos a maior população negra fora da África afrodescendente e a população afrodescendente é majoritária no Brasil desde 2010 professor a professora Ana Lúcia aqui do departamento de história da UEM ela pergunta na verdade ela pede para o senhor comentar mais sobre a ação do movimento abolicionista de Luiz Gama e outros abolicionistas no contexto histórico pós 1831 é esse assunto que eu falei da da lei de 1831 determinar que quem entrava era livre ficou totalmente encoberto o Nabucco reconhece isso no abolicionismo reconhece isso no estatístico do império e reconhece de maneira tão mais impressionante que quem criou a possibilidade desses escravos que não eram escravos esses indivíduos livres continuarem sendo escravizados foi o pai dele Nabucco de Araújo que era ministro da justiça que fez uma circular nos anos 1850 dizendo para os delegados de polícia não irem mexer com esse assunto de tentar libertar escravos introduzidos ilegalmente todo mundo sabia disso mas era ocultado e o Luiz Gama o Zé do Patrocínio pela primeira vez na história o Zé do Patrocínio faz um cálculo do que os senhores os proprietários escravos deviam para esses indivíduos ilegalmente escravizados e a quem eles não pagavam salário então quando eu vejo essa conversa essa ideia de reparação de indenização é cópia americana quem diz isso é gente que ou está desinformada ou também há um pouco de má fé porque isso o José do Patrocínio escreveu em 1880 não tinha nenhum debate nos Estados Unidos sobre reparação nessa escala que não estamos falando aqui de ex-escravo estamos falando de gente legalmente escravizada então é um é um movimento muito importante mas não é só isso a campanha abolicionista não é só os tribunais que ela se faz ela é faita também no campo na revolta de escravo individuais ou coletiva também essa polarização em torno de palmares que é compreensível mas é preciso não esquecer as insurreições individuais feitas na solidão no isolamento e que levavam até mulheres escravos a abortar para não ter escravos filhos escravos isso a gente sabe o Antônio diz isso então é também uma forma de sabotar o sistema escravista principalmente aqui em São Paulo onde ele estava se expandindo através de empresários que não tinham tradição escravocrata professor tem uma pergunta do David Stiger que enfim que eu gostaria de reproduzir ele pergunta é possível pensar a ideia de monarquia pluricontinental em comunicação com essa matriz espacial colonial é só que eles não tinham um cacifo político para encarar a marinha inglesa só isso eles bem que gostariam e do outro lado também o Chachá que era ministro do comércio exterior do Dalmé hasteou a bandeira brasileira logo que chegou a notícia lá em ajudar que o Brasil estava independente a bandeira brasileira ficou lá até 1843 pois foi em 1843 que desembarcou um pequeno regimento de soldados portugueses vindo de São Tomé e tiraram a bandeira brasileira de lá e fundaram a bandeira portuguesa o Chachá esperou 20 anos para chegar a banda brasileira o Francisco Félix de Souza era mas não dava para fazer isso por isso quando eu escrevi o livro do século 16 e 17 eu disse o Brasil na conclusão o Brasil está prontinho aí eu vi uma resenha de alguém um colega e amigo que disse mas por que não ficou independente porque não ficou independente porque ninguém ficava independente naquela época não tinha país da América colônia independente um dois quando ficou independente quis arrancar o outro lado e não conseguiu eu acho que nós podemos encerrar professor sim né tudo bem é nós temos aqui uma série de outras perguntas mas infelizmente é o espaço de tempo né se tiver alguma de Angola eu responderia com prazer veja aí porque vocês disseram que tem gente que escrevia Angola tá você encontrou alguma coisa? não ainda não especificamente sobre Angola não mas agora que o senhor falou alguém alguém enviará alguém de Angola alguém de Angola alguém de Angola não sobre Angola ok nós temos gente de Angola inscrito no evento mas eu não observei ninguém de Angola alguma pergunta se tiver alguma pergunta vindo de Angola eu respondo com prazer Angola é o meu segundo país bom professor olha eles quando mandavam a pergunta não colocavam de onde falavam né então talvez agora se esperarmos um pouco talvez apareça alguma questão vindo de Angola então deixa deixa se não tem tudo bem o que nós temos aqui é um comentário professor dizendo que vai partilhar o vídeo da palestra com os amigos angolanos ah muito bem muito obrigado tá bom mais uma vez nós agradecemos eu acho que existem temas e questões que aparecem na palestra do senhor que nos levam a profunda reflexão sobre a história né que que os historiadores construíram e uma coisa que eu confesso me chamou muita atenção é essa porque isso vem desde o século passado né por exemplo o Sérgio Black de Holanda chegou ao ponto de dizer que nós seríamos desterrados em nossa própria terra pois éramos culturalmente europeus e estavam aqui se plantaram para os trópicos né e isso nos faz refletir inclusive sobre isso porque a partir das reflexões que o senhor ajuda a gente a pensar nós somos muito mais angolanos digamos assim do que europeus nas nossas relações mercantins né imagine inclusive a possibilidade de nós termos tido quase que então Brasil e o Atlântico Sul ter se transformado num grande lago brasileiro e angolano digamos assim né no século XIX se os os interesses escravistas tivessem tido força para tanto né para enfrentar os outros interesses enfim mas são todas as questões que a palestra do senhor nos permite em pensar e que não serão respondidas né no espaço de tempo que nós temos hoje então eu mais uma vez eu agradeço imensamente a disponibilidade do senhor a gentileza que nos tratou a receptividade ao convite que lhe foi feito né agradeço a Clara Torino que fez a tradução em libras a palestra chegasse até um público mais amplo né agradeço também aos membros do LEIP principalmente ao salvo ao público presente e as instituições promotoras a Universidade Estadual de Maringá a Universidade Federal de Pernambuco o Centro Universitário Cidade Verde de Maringá e a Universidade Federal do Paraná perdão Instituto Federal do Paraná o campus de Pitanga certo mas mais uma vez agradeço especialmente ao professor Luiz Felipe de Alencastro eu gostaria de lembrar que as palestras ficarão disponíveis no nosso canal no Youtube e as listas de presença ainda estarão disponíveis por 48 horas tá e convidamos a todos os presentes para a nossa segunda palestra desse ciclo que vai ocorrer na próxima no próximo dia 14 de setembro às 17 horas nesse mesmo canal e a nossa próxima palestra será com o professor Pedro Puntone bem mais uma vez muito obrigado a todos obrigado a todos tchau 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 tchau